A parcela de julho da cota do salário educação já está disponível para os estados e municípios. O repasse é feito pelo FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, mensalmente, com base no número de alunos matriculados na rede pública de ensino. Os depósitos são feitos nas contas correntes da Secretaria de Educação. Ao todo, os estados e municípios vão receber aproximadamente R$ 863 milhões para os programas da educação básica pública. Somente neste ano, o FNDE já repassou cerca de R$ 6,5 bilhões para o pagamento das cotas do salário educação. De Brasília, Daniela Almeida.